Esse condomínio qual é o nome mesmo? Alto de Pinheiros É tipo um Alphaville, um Ospermalt em Gramado? É, eu considero esse aqui mais bonito que o Alphaville Mais bonito, né? Eu nunca entrei no Alphaville lá em Gramado É porque Alphaville é muito nome, né? É Brasil, né? Mas esse aqui tá muito lindo É, é Grif, né? Esse lado aqui Esse bairro aqui de Canela é qual? É centro? Aqui é centro Centro Aqui é outro condomínio Aqui é qual? É Quinta da Senhora Alto padrão aqui, gente Olha os carros As garagens As casas Olha lá que a gente tava Só arquitetura bacana, né, cara? É, aqui é Isso aqui é de um arquiteto Essa casa aqui É Legal Não dá pra fazer qualquer coisa aqui nesse condomínio, né? Não Nem pode Então, a gente tá três minutos do centro, né, cara? Para isso mesmo Morar com qualidade em condomínio, né? Eu sempre morei em condomínio lá no Rio Mas de prédio Nunca morei em casa Nem sei como é que é a vibe Como é que você veio parar aqui e sair do Rio pra cá? Cara, eu sou concursado do Banco do Brasil Ah, é? E aí eu vim pra cá pra trás disso mesmo, né? Sem essa loucura de Rio de Janeiro, de Ponte, Rio de Janeiro E Garfamento Você escolheu a vaga aqui? É, eu tava tentando pra Gramado Mas é difícil, né? Pra conseguir vaga ali Tem que ter muito tempo já de banco E pontuação, essas coisas Aí como eu tava com quatro Quatro anos e pouco de banco Aí eu não consegui Tinha até conversado com a gerente Olha que casa, cara Agora eu tô aqui tem um ano e pouco Quase dois Um ano e meio, né? Quase um ano e meio Igrejinha, né? Igrejinha, igrejinha Só casa não, cara Só casa não Show de bola Olha que casa bonita Toda de pedra Pedra e madeira É a casa italiana, né? E essa neblina aí, ó Olha a neblina aí, caindo Nossa temperatura agradável aqui de Gramado Acho que tá 11, 12 graus Cara, olha aquilo ali Que show Altos Pinheiros Condomínio Altos Pinheiros Vou mostrar essa residência aqui agora Se você quiser saber mais Deixa eu falar aqui com vocês Pessoal, se vocês quiserem saber mais Sobre imóveis A gente vai trazer em primeira mão Com exclusividade sempre No grupo do Telegram Que eu vou deixar aqui embaixo E a gente tá nessa vibe De trazer imóveis aqui em Gramado Pra vocês Como a gente já tinha anunciado No Instagram Arroba Johnny Nunes E também acompanha a gente No Instagram institucional Que é Arroba Conexão.Gramado Tem aqui no canal também Se você ainda não tá inscrito Se inscreva Que vai ter muito conteúdo Sobre imóveis aqui Quem sabe você não vai estar Adquirindo imóvel aqui E ser nosso vizinho, hein? Quem sabe? E aí quando toda essa loucura passar A gente vai fazer churrasco Todo final de semana Vai ter encontro dos inscritos E nessa vibe aí Então é isso, gente Vou mostrar isso aqui agora Nos próximos vídeos Se você quiser saber mais Sobre imóveis em Gramado Se inscreva E ative o sininho Então é isso, pessoal Grande abraço Fique com Deus E até os próximos vídeos Olha essa paisagem aqui, gente Olha essa paisagem aqui Show de bola E já tá querendo Aparecer o sol lá, ó Não vai aparecer, não O sol acho que vai ficar Meio que uma semana Sem sol aqui em Gramado Vai ficar nessa temperatura aí Olha como é que tá aqui, ó Esse frio gostoso Vocês estão ouvindo? Aqui é a natureza o tempo todo, gente Essa aqui é tipo pedra e madeira, né? Pedra e madeira é estilo italiano Então é isso, pessoal Grande abraço Fiquem com Deus Até os próximos conteúdos Fique ligado aqui Que provavelmente a gente vai estar gravando A sua próxima residência Grande abraço Até os próximos conteúdos Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.